As últimas saídas no elenco do Goiás e alguns jogadores que estavam, digamos, dentro dessa lista que acabaram não sendo negociados ou por falta de tempo ou até mesmo de propostas que pode acontecer, por exemplo, de clubes da Série C do Campeonato Brasileiro para esta disputa do campeonato e também sobre a metade do ano. Alguns atletas que, dependendo das atuações, tendo essa nova chance com o técnico Márcio Zanardi podem tentar se recuperar ainda dentro do clube. Quero trazer os jogadores mais cotados para deixarem do Goiás quais estavam dentro dessas listas até quando vão ser os contratos e, pelo menos, só de não ver Vinícius, Getúlio e Alano no ataque do Goiás acho que já dá um grande alívio para o torcedor, mesmo ainda tendo peças como o Johnny Lucas e o Everton para a lateral direita. Só antes de começarmos o nosso vídeo hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link também da Pix Brasil, onde você ganha R$20,00 de graça. Isso mesmo, para apostar da forma que você quiser. Esse bônus de boas-vindas que, inclusive, você pode sacar ele. Tem as regrinhas lá dentro do site da Pix Brasil, link logo aqui abaixo no comentário fixado. Como, por exemplo, a próxima rodada da Série B do Brasileirão, o Goiás só joga no domingo, mas a partir de sexta-feira já teremos bons jogos, como, por exemplo, Lavaí e Santos. Vitória do Havaí em casa, R$3,96 a cada real apostado. Vitória do Santos, R$1,89. Esporte e Vila Nova, com vitória do Esporte em casa pagando R$1,65. Guarani e Chapecoense, empate nesse jogo 3,07. Empate também entre Ituane e Operar, a 2,97. Essas e todas as outras odds você encontra na Pix Brasil. Todas as informações no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as últimas saídas dentro desse elenco do Goiás para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. De fato, aconteceu um pequeno limpa, ainda menor do que aquilo que o torcedor imaginava, esperava, e até mesmo a própria diretoria do Goiás. Eu, em uma das análises, aqui colocando logo após a eliminação no Campeonato Goiano, também na Copa Verde, eu estenderia esta lista se estivéssemos falando em final de temporada. Por exemplo, Goiás reformando o seu elenco de um final de 2023 para 2024, colocaria no mínimo 10, 15 jogadores dentro do elenco. Mas como estamos na metade da temporada, dificuldade até mesmo de você contratar bons jogadores para a composição do elenco, eu entendo como natural. Algumas saídas e tendo alguns jogadores também contestados pela torcida, mas que podem compor o elenco e agora com um novo técnico, quem sabe, se recuperar. Das saídas ficaram as mais importantes, vamos colocar assim, o Getúlio, o Vinícius, da mesma forma o Alano, que foi o último a serem emprestados também para o Curiciúma, até o final da temporada. Matheusinho também deixou o clube e outros dois empréstimos de garotos, o Vitor Lustosa e o Simeone. Na defesa não saiu ninguém, em uma posição que o Goiás tem muitos jogadores. Eu pensei que pelo menos um dos zagueiros iriam sair, sabe? Talvez o Edu, talvez o Ian Souto, até mesmo o Sidmar, ou o Uruguai e o Martin Rea, já que o Goiás contratou três zagueiros, o Lucas Ribeiro, o David Brás e o Messias, os três que estrearam como titular contra o Ceará. Inclusive, quem entrou na vaga do Messias foi até mesmo o Edson. Então, vejo que o Goiás tem um excesso de zagueiros. Desses jogadores, o Sidmar era o mais cotado deixar o clube, acabou que não pintou nenhum tipo de proposta. E eu trabalharia mais, talvez com o Edu, talvez com o Martin Rea, ou até mesmo o Ian Souto, apesar que o Ian é o mais jovem dessa lista, tem apenas 22 anos de idade. Outros jogadores também que estavam cotados. A deixar o clube, o Everton lateral direito e também o volante Ian Lucas. Aquele mesmo, do Cruzeiro, acabou de chegar. Também existia a possibilidade de rescisão de contrato, o que acabou não aparecendo. A tendência natural era que o Ian Lucas e o Everton rescindissem os seus contratos. Até o final dessa janela, o que não foi possível, ainda estão vinculados ao Goiás. E agora, tirando os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro, eles só podem mudar a partir do dia 10 de julho, quando volta a abrir a janela aqui no Brasil. Então, essa segunda janela, ela abre no dia 10 de julho e fica disponível para os clubes até o dia 2 de setembro. Esta última janela no futebol brasileiro. Este último período, 10 de julho, até o dia 2 de setembro. Tem uma boa possibilidade também, que são os clubes da Série C do Brasileirão, que a janela ainda está aberta. Então, dependendo do negócio, um empréstimo, por exemplo, pode ser vantajoso para o Goiás. Então, dentro dessa lista de Everton, Cid Mar, Ian Lucas, Johnny Lucas, Luiz Henrique, até mesmo Brenner Kulano, era outro jogador cotado a sair. Acho que pela estreia que fez na Série B, deve continuar. E o garoto Denzel também. Acho que seria um bom empréstimo para a rodagem, pegar mais experiência também. Tem outros jogadores jovens que estão participando, por exemplo, do elenco subiúntico. Uma outra possibilidade também era a transferência para o exterior. Algo que o Alano também, por exemplo, queria continuar no Goiás, talvez ali até junho, julho, quando voltasse a abrir a janela de transferências internacionais para se mudar, por exemplo, para a Europa ou até mesmo para o continente asiático. As janelas que hoje estão abertas no exterior são pouquíssimas. Somente de Singapura e da Jordânia, além de Barbados, que basicamente não tem um futebol competitivo. Então, a única liga razoável é de Singapura. Então, no futebol internacional, acho muito difícil o Goiás negociar alguns jogadores. Porém, outros voltam a abrir em um período não tão grande assim, como, por exemplo, na Inglaterra, em 52 dias, Bélgica, China, Holanda, Coreia do Sul, dessa faixa de dois meses para a reabertura das janelas. Então, talvez a partir do mês de junho, o Goiás pode ver alguns desses jogadores pouco utilizados. Eu trouxe essa lista. Mas pode ser acrescentado com mais outros jogadores. Até esse período, vamos estar quase que no finalzinho do primeiro turno, já dá para dar uma ideia melhor de quais jogadores estão, de fato, rendendo, outros que devem deixar o Goiás. E até mesmo contratações. O Lucas Andrino deu entrevista falando sobre essa necessidade de um ponto, onde o Goiás não teve tempo hábil para fazer uma contratação de um nome de peso, como Rossi, como mais ou menos seria o Romeu Benítez, apesar dessa não experiência aqui no Brasil. Não foi possível. Faz parte do futebol também, por conta do período. O Goiás acabou deixando para a última hora, pelo menos nas outras posições. Acabou bem servido. O Wellington, por exemplo, é um jogador também questionado nesse momento pela torcida. Não vem jogando bem. Talvez pode ser uma possibilidade também para a metade do ano. Mas eu trabalharia principalmente nessa lista de jogadores que renderam muito pouco no campeonato goiano e que tem essa última chance. O Everton, o Sidmar, o Edu, Ian Lucas, Johnny Lucas, Luiz Henrique, o Denzel e também o Brenner Herculano. Acredito que o Herculano pode ser, sim, uma alternativa razoável, como um terceiro reserva, para essa função de centravante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse elenco. E é, sim, muito grande do Goiás Esporte Clube. Algumas saídas que são necessárias. E outros garotos também da base que não ganharam muita chance. Por exemplo, o Mina, o zagueirão já tem 21 anos de idade. Ele foi emprestado ao Paranavaí, no interior do Paraná. Outros que estão no elenco, mas participando, por exemplo, do Sub-20, como o lateral Diego Caito. O Nolasco também tem 19 anos de idade, ainda pode jogar pelo Sub-20. No meio de campo, o Goiás acabou emprestando o Lustosa, o Simeone e também o Alan, né? O Alan Stence, jogador que foi também para Santa Catarina. E dos que ficaram, né? Dos remanescentes, só tem o Ian Lucas aí, 21 anos de idade, mas pertence ao Cruzeiro. No ataque, o Vitinho, que também pode participar do time Sub-20. O Pedrinho, 20 anos de idade, pode ajudar na composição do elenco. E o único que chegou com essa característica de velocidade sendo o Elton, né? Jogador ex-Red Bull Bragantino, 23 anos de idade. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo que você faria de diferente também nesta segunda janela, onde o Goiás deixou-se um dinheiro destinado, vai sim no mercado. E se precisar, né? Ir com mais força, com mais gás, como foi também nessa janela, é sim bem provável disso acontecer e outras saídas também irão acontecer. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você começar a apostar tendo R$ 20,00 de graça nesse jogo. Goiás e Ponte Preta, as outras partidas também no futebol sul-americano e europeu, asiático, enfim, você encontra na Pix Brasil o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade para os caros esmeraldinhos. Valeu, galera!